Olá amigos da Bash Swimming, Bash Cam, em nome da revista Swim Channel, essa semana foi a semana da gente visitar a natação do Flamengo e bem impressionados com a nova fase do clube de regatas do Flamengo e a sua natação. A equipe do Flamengo, para quem não sabe, está em uma fase crescente, não só de organização, mas principalmente na parte técnica. O clube já teve excelentes resultados no ano passado, inclusive tendo uma campeã do troféu Open, primeira colocada nas provas de 50 e 100 metros na do peito, a Jennifer Conceição, o Luiz Altamir foi medalha no revezamento dos Jogos Olímpicos da Juventude, enfim, o Flamengo se recupera muito para 2015. E a perspectiva é grande, não só para este ano, mas principalmente para o próximo ano, onde está prevista a reabertura da equipe sênior, isso mesmo. O Flamengo, que fechou a equipe sênior naquela época da diretoria anterior, essa chegada da nova diretoria, com dívidas que eram na casa dos 3 bilhões de reais, o Flamengo vai reabrir da sua equipe sênior. Mais importante do que isso, o Flamengo vai reabrir com estrutura. A partir do segundo semestre desse ano, o Flamengo vai ter piscina. A piscina ainda está parada, você vai ver as imagens aqui, o passeio que nós fizemos pelo Parque Aquático do Flamengo, a visita que nós tivemos muito impressionado com a nova sala de musculação, com a piscina, que ainda está um pouco reduzida as opções, as equipes todas tendo que treinar ao mesmo tempo, dividindo a piscina com o polo aquático, o nado sincronizado, mas o Flamengo está em recuperação. E esse papo que a gente teve no Flamengo realmente é muito próspero. A natação do Flamengo vive uma boa fase. Para vocês terem uma ideia, eles não perderam nenhum nadador dos principais atletas que se destacaram no ano passado. E olha que foram vários os convites para 2015, mas todos decidiram ficar no projeto do Flamengo. E nós tivemos a oportunidade de falar com o Edson Terra, que é o coordenador de esportes aquáticos do Flamengo. E as oportunidades que se despontam são as melhores possíveis. O Flamengo teve três dos cinco projetos aprovados pela lei do incentivo, a lei dos clubes. E o melhor deles, inclusive, foi o projeto. São mais de cinco milhões de reais que o Flamengo vai ter recebendo nesses projetos. Um dos projetos é essa nova piscina do Flamengo, a piscina Mirta, que o Flamengo vai receber. Já a partir do segundo semestre desse ano, o Flamengo vai ter a sua própria piscina. Já tem a piscina que ele está treinando atualmente, dividindo com todas as equipes, como eu falei anteriormente. Mas a partir do segundo semestre, o Flamengo já tem a sua própria piscina de 50 metros, renovada e pronta para fazer a sua equipe passar para o próximo nível. Foi uma visita muito legal, a perspectiva é muito boa e eu convido você para esse papo que a gente teve com pessoas importantes que marcam essa nova fase do Flamengo e as boas oportunidades que se deslumbram. O resultado que você vai ver é o melhor possível e a nadação do Flamengo realmente está de volta. Venha comigo, vamos conferir o que a Best Cam acompanhou na piscina e na sede do Flamengo. Começando a temporada 2015, Duda, acho que a nova fase da natação do Flamengo já começa a ser evidenciada, né? Com certeza. O projeto da piscina em andamento, a gente já tem uma perspectiva boa para esse segundo semestre e também a equipe que na realidade praticamente todos os nadadores que eram do ano passado acabaram ficando e isso dá uma base melhor do ano passado para cá. Então manter a equipe que já tinha tido um excelente resultado a nível nacional dos campeonatos brasileiros júniores e na seleção brasileira, inclusive absoluta, ter a perspectiva da piscina para o segundo semestre. Ou seja, então o ano de 2015 para o Flamengo realmente promete ser ainda melhor. Ainda melhor. Até porque tendo a equipe desde o ano passado a gente já parte com um trabalho já em evolução. Então já tem uma filosofia de trabalho. Nós estamos mudando em relação à equipe multidisciplinar com o ajuste da preparação física, fisiologia e a fisioterapia tudo concatenado aí em prol do resultado. E aí nós todos estamos contaminados, né? O Rio 2016 passa na nossa cabeça. Passa na cabeça da natação do Flamengo o Rio 2016? Com certeza. A gente está numa expectativa grande de botar aí pelo menos um representante ou quem sabe até três. É por isso que nós temos até já a assessoria de imprensa dando um respaldo para esses nadadores para começar a lidar com essa evolução. E aí Jennifer, eu queria a primeira coisa que eu queria dizer te perguntar é fazer uma avaliação de como foi a temporada passada e quais são as projeções para este ano. Temporada passada no meio do ano foi bem difícil, foram problemas de saúde, mas no ano e meio continuei treinando e no final do ano consegui dar os resultados aí que o Inundão pretendia. E você conseguiu nadar três vezes na casa do I9, mas naquela final do Open talvez você saia um pouquinho acelerada, a frequência de nados acabou sendo um pouco alta e isso acabou comprometendo principalmente o final da tua prova, porque ali era para você já ter nadado na casa de um oito, concorda ou não? Concordo, a gente estava revendo os vídeos, tanto do brasileiro e tanto da eliminatória do Open e eu vi que não nadei igual, acabei me precipitando um pouco e deu uma consequência aí, mas nada que não possa ser superado. Agora Jennifer, você deixou de ser revelação e agora você passa a ser uma realidade, passa a ser uma realidade, tem o Sul-Americano pela frente e o Maria Lenk. Sim, é bastante animada, treinando bem para conseguir aí a classificação para o Mundial e dar um bom resultado no Sul-Americano também. Você vai fazer um polimento para o Maria Lenk ou para o Sul-Americano? Vou fazer para o Maria Lenk, porque a nossa competição o nosso principal alvo é o Maria Lenk, por causa do Mundial. Bom, classificando para o Mundial, que talvez seria o grande objetivo da temporada, aí quem sabe aí uma vaga para o Rio 2016. Se Deus quiser, a gente está batalhando bastante para isso, é o meu sonho, eu vou fazer de tudo, nenhum obstáculo vai me parar até chegar lá. Três. Três, legal. Três. Três. Três, não é para a terra. Estilpa a terra. Estilpa. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. De pé. Fernandão, então, acho que a gente mudou um pouco, né? Acho que a Jennifer deixou de ser uma revelação para ser uma realidade. E tem uma mudança em relação, não só à parte psicológica, emocional, atenção, mas também à parte, porque agora, como é uma realidade, ela passa a ser uma nadadora efetiva de disputos campeonatos nacionais. A minha pergunta é se existiu também uma mudança em relação ao treinamento dela para 2015. Claro que existe. Eu estou fazendo um treinamento diferenciado, entendeu? Para ela conseguir o índice de Kazan, tá? E também, com isso, tentar chegar ao índice Olímpico, aí que é o grande sonho da vida dela. Ô, Nanda, o que a gente viu no final do ano foi uma nadadora que nadou três vezes para a casa do Inove, uma coisa que nós não tínhamos há muito tempo. E a final do Open não saiu como deveria ter saído. Ela até já reconheceu que poderia ter sido melhor. O que foi que você identificou naquela prova? A saída dela, entendeu? Não estava muito boa, porque ela não tinha se adaptado muito à Filipina dela, entendeu? Que ainda estava bem ruinzinha. Mas agora estão treinando com o Open toda semana, treinando três vezes por semana. Saídas viradas, eu acredito que ela até é abaixo desse 1,9 aí agora. É, abaixar do 1,9 seria o grande objetivo. Eu te pergunto, em relação ao... Até eu acho que o parcial dela foi bom, mas talvez a frequência dela foi um pouco alta nos primeiros 50 metros. Exatamente. Ela ficou muito apavorada, entendeu? Com as outras que ela queria ganhar a prova de qualquer maneira, acelerou muito, acabando, cansando muito no final da prova dela. Entendeu? Então temos que treinar um pouquinho esse ritmo de braçada dela e até a passagem dela para ela passar um pouquinho mais confortável para dar tudo no final ali. Ok? Tchau.